Música Pessoal, nós estamos aqui na Prefeitura de Limoeiro, na presença do Prefeito Alonso Jorge e do Secretário de Educação, o professor Fernando Melo. A gente vai falar um pouquinho sobre a flexibilização do decreto do Estado. Se baseando nisso, o Prefeito Alonso Jorge, como é que vai ficar Limoeiro? Vai abrir, não vai abrir? Fale pra gente um pouquinho sobre isso. Quero dar o bom dia, boa tarde e a boa noite. Cumprimentar o meu companheiro Fernando Melo, Secretário de Educação, e dizer o seguinte, nessa fala, Júnior, tem especialmente um olhar voltado para a nossa educação. E eu não posso deixar de dizer a toda a nossa comunidade escolar, Fernando, de Limoeiro, que nesse momento que nós estamos vivenciando essa pandemia, esse momento especial que estamos vivendo, não podemos deixar de considerar a importância de nós retomarmos a nossa normalidade e as nossas aulas. Mas, como militante do SUS, como homem que conhece as suas minúcias e como prestamos atenção no cenário da epidemiologia que nós estamos vivenciando, Fernando, a gente não pode deixar de se posicionar. O decreto recém que vai ser publicado, foi anunciado pelo governador de flexibilizar a quarentena, é importante, mas no tocante da educação não nos traz confiança de dizer que nós estamos no momento certo de retomada das aulas na sua plenitude e de forma presencial. Queremos dizer que nós não vamos publicar nenhum decreto de restrição ou de encontro ao decreto que será publicado do governador flexibilizando, abrindo comércio, fazendo tudo que está sendo anunciado. E no tocante à educação, nós sentimos que os dados epidemiológicos, as notificações, os resultados que a gente está vendo, não nos dão a garantia de que a normalidade pode ser considerada para que a gente possa ter aulas presenciais. Mas nós também temos a responsabilidade pública de não atrapalhar, de não obstacular. Então, quero dizer nesse momento que tanto a rede privada quanto a rede estadual de ensino, é facultativo, estão livres para tomar suas decisões, com a comunidade escolar, com reuniões de pais e mestres, com toda a comunidade, seja ela a escola privada, seja ela a escola estadual. Mas queremos pontuar, e aí, numa concordância com o nosso comitê de crise, de enfrentamento à Covid-19, que a rede municipal de educação, que nós tomamos a decisão de não retomarmos as aulas presenciais durante o mês de junho. Então, durante o mês de junho, nós continuaremos com as aulas remotas. Nós estamos trabalhando diuturnamente para criar outras alternativas, que não só as aulas renotas através de celular e da internet, dos computadores, mas a gente está ultimando uma outra estratégia. E logo, logo, o professor Fernando Melo, estaremos juntos, anunciando para os pais e para os mestres, para a comunidade escolar como um todo. Então, Fernando, essa é uma posição amadurecida, calcada em cima de muita discussão e, sobretudo, escutando os nossos professores, a nossa comunidade escolar e tranquilizando os pais. A rede municipal de ensino, a gente não sente segurança por conta de todo um detalhe que a gente sabe, que é, do ponto de vista epidemiológico, a transmissão e a infecção sendo transmitida em vários lugares, porque onde estão as pessoas é onde estão os vírus. Os vírus estão onde as pessoas estão. Então, a gente não quer ter nenhuma surpresa negativa. Mas a gente também não quer radicalizar. A gente vai estar aberto à discussão, mas, sobretudo, na rede municipal, até o final de junho, a gente volta a ter uma outra conversa, uma outra posição. Vamos observar e prestar atenção à epidemiologia da doença, da Covid-19, e logo em seguida a gente anuncia uma nova tomada de decisão. Quero passar a palavra para o nosso companheiro Fernando Melo, porque tudo tem sido assim, de forma coletiva e transparente. É importante dizer, Orlando, que nós temos discutido, como você bem disse, de forma coletiva, toda essa questão da Covid e no âmbito, principalmente, e também da educação. Nós temos um comitê de gestão de crise no âmbito do município, como disse o Orlando, e temos também um comitê no âmbito da educação. Esse comitê do âmbito da educação, a partir de uma orientação do Ministério Público, instituído por portaria, todos os seus membros, que representam segmentos da sociedade, também nomeados por portaria. E a discussão, tanto no comitê mais amplo do município, como no comitê do âmbito da educação, apontam para todas essas explicações que Orlando colocou aqui. O nosso debate tem sido coletivo, ouvindo a saúde e ouvindo diversos segmentos que fazem educação no nosso município, principalmente a educação pública municipal, que está no âmbito do nosso debate. Então, como muito bem foi colocado aqui pelo prefeito Orlando Jorge, nós temos na próxima, nesta segunda-feira, a possibilidade, o retorno, o decreto do governo do Estado aponta para isso. As escolas públicas estaduais devem fazer os seus comunicados e as escolas da rede privada também vão comunicar a sua clientela, a partir das ouvidas que serão com certeza realizadas, para os seus encaminhamentos. Nós continuaremos na rede pública, por esse debate coletivo, essa discussão construída, repito, coletivamente, nós vamos permanecer durante o mês de junho com as aulas remotas na rede pública municipal de Limoeiro. Fernando, eu queria só completar dizendo o seguinte, como homem do SUS, como homem da saúde, eu tenho que dizer a você, pai, a você, mãe, a você, professora, mesmo com todos os professores vacinados, nós não sentimos segurança, nós não sentimos a segurança, o momento seguro para retomar as aulas. Tenho que dizer isso a vocês. Se dependesse da minha pessoa, essas aulas só retomariam após o recesso escolar. Mas, quero deixar claro que não haverá nenhum decreto restritivo, mas na rede municipal a decisão é coletiva de não fazer essas aulas agora. Fica livre a decisão da rede pública estadual e da rede privada com as suas comunidades escolares, se voltam ou se não voltam na segunda-feira. Fica livre a decisão da rede pública estadual e da rede pública estadual.